Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 37, verso 5 Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará Quando Davi escreveu este Salmo, provavelmente ele já era um homem idoso A prova disso está no verso 25, onde ele diz Fui moço e agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado Nem a sua descendência a mendigar o pão E nesse mesmo Salmo, ele discute aquela antiga questão que muitos argumentam Por que o justo às vezes sofre e os perversos prosperam? Porém nesse momento em sua vida, depois de ter passado e vivido tantas situações E ter presenciado tantos livramentos, tantas manifestações maravilhosas do poder de Deus Ele não tem dúvidas de que o melhor caminho na vida do justo é entregar e confiar Esses dois atos permitem Deus fazer o resto O que eu entendo é que Deus vai agir em nossa vida quando Ele vir que nós entregamos e confiamos Pode não ser fácil, mas é o caminho da bênção Isso significa reconhecer que Deus está no controle Que Ele está querendo tornar o nosso fardo mais leve O próprio Jesus disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Ao pensar nas lutas que você deve enfrentar hoje Não se esqueça de que você não estará sozinho Deus estará com você se simplesmente você entregar a Ele as suas preocupações e dificuldades O salmista diz que se você entregar e confiar, Ele fará Porém, isso não significa necessariamente que você ficará de braços cruzados Deus o fará colocando paz em seu coração e dando-lhe a capacidade de enxergar todas as situações por outros prismas Isso ajudará você a entender que esse Deus não conhece limites nem impossíveis Se Ele foi capaz de abrir o mar vermelho, não poderá também abrir o mar de dificuldades à sua frente Portanto, não desista de continuar confiando E a melhor maneira de demonstrar que confiamos nele é entregando a Ele todos os nossos fardos No livro Desejado de Todas as Nações, página 330, Ellen White diz assim A ansiedade é cega e não pode discernir o futuro Mas Jesus vê o fim desde o começo Em toda dificuldade, tem Ele um caminho preparado para trazer alívio Nosso Pai Celestial tem mil modos de providenciar em nosso favor Modos de que nada sabemos Os que aceitam como único princípio tornar o serviço e a honra de Deus o supremo objetivo Hão de ver desvanecidas todas as perplexidades E uma estrada plana diante de seus pés Como é bom confiarmos em um Deus que pode todas as coisas Não importa qual seja hoje a sua maior necessidade ou dificuldade Apenas entregue o teu caminho ao Senhor Confie nele e Ele tudo fará Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Compartilhe esperança Compartilhe este vídeo no final Apenas entregue o seu caminho